De volta com o TVC desta quinta-feira. Bom, hoje nós não iremos falar de emprego, mas vamos falar de onde você pode se preparar. A repórter Tati Simon volta aqui ao vivo novamente na programação para falar a respeito de cursos rápidos, gratuitos, que capacitam os jovens para ir direto para o mercado de trabalho. É isso mesmo, Tati. Bom dia novamente. Bom dia mais uma vez, Israel. Exatamente isso, porque você já pensou que por meio de um curso rapidinho, poucos meses, poucas semanas até, e você já consegue ali estar capacitado, preparado para o mercado de trabalho, no sentido de você ser até mesmo o seu próprio patrão de forma autônoma. Pois é, é o que propõe o projeto Conexão Profissional, que é uma parceria da Missão Salesiana aqui de Mato Grosso do Sul com a empresa Suzano. O que propõe, então, esse projeto? O pré-requisito desenvolve ali cursos rápidos, de semanas ou até meses, em que o jovem tem que ter no mínimo 18 anos, ele vai se inscrever e vai fazer esse curso. São vários cursos disponíveis, várias vagas abertas também para esses cursos. O único pré-requisito é a idade mínima, tem que ter 18 anos. De que forma que ele faz essa inscrição, de que ele tem acesso a esses cursos? Bom, ele precisa encontrar, por meio das redes sociais, o perfil da Missão Salesiana. No Instagram, ele precisa encontrar Missão Salesiana, underline Centro Juvenil. Esse é o perfil da Missão no Instagram. Por lá tem também um link que vai dar acesso a um formulário que esse candidato precisa preencher. É um formulário online com perguntas bem básicas, nome completo, endereço, escolaridade, idade, renda da família, quantas pessoas moram ali na sua casa e qual que é a renda familiar, que também é um critério que é levado em consideração na hora desse jovem conseguir essa vaga. Feito isso, depois a própria equipe do Projeto Conexão vai entrar em contato com esses candidatos para validar a sua inscrição nos cursos. E quais cursos são esses que, de repente, é o perfil de quem está acompanhando o TVC agora, está desempregado ou está em busca de uma renda extra para complementar o orçamento da família? Bom, os cursos disponíveis, por enquanto, são ferramentas de marketing digital, asseio e conservação, limpeza comercial e residencial, também cursos de maquiagem, de depilação, de design de sobrancelha e de jardinagem. Tem para todos os perfis, o único pré-requisito é ter 18 anos e muita vontade de estudar e de trabalhar. Israel, antes de encerrar minha participação, se você me permite, eu gostaria de mandar um beijo carinhoso para a Patrícia, moradora do Jardim Flamboyant, que eu estava aqui acompanhando no bloco anterior. Ela mandou um beijo para você, para a Mário Verdun e para a Tati, que sou eu. Então, um beijo para você, Patrícia. Beijo para você e para toda a família, para todo mundo aí do Jardim Flamboyant. Tati, eu só quero que você não se esqueça que a casa aqui é sua. Então, fique à vontade, minha querida. Beijo para todo mundo, então. Para a Patrícia, para você que mandou foto, que não mandou foto, que está ligado. Beijo para todo mundo. Beijo para você.